Gurizada, boa hora da culinária tosca! Esse é o Depois da Chapa. É verdade, Depois da Chapa sempre rende assunto, não é mesmo? É onde a gente vai lembrar as histórias do que a gente fez na Chapa. Então vamos lá. O que eu pensei justamente para esse programa? Foi o seguinte, cara, me veio à cabeça que tem muita história por trás da produção do Chapa Comigo. Eu preciso te contar o quanto é legal fazer um programa, o quanto é divertido, mas tem seus perrengues. Perrengues chiques, podemos dizer, mas tem seus perrengues. E essa entrevista em especial, com essa pessoa muito querida, ela só aconteceu por um motivo. O meu convidado caiu. Literalmente, caiu, quebrou o braço, não pôde fazer o programa. Mas eu tenho uma listinha muito especial, que está no Excel. Tá bom, eu não sei mexer no Excel. Tá no Word. Tá bom, eu também não fiz no Word. Tá num caderninho que eu tenho, que eu escrevo. O primeiro programa de palavras foi a escrita. Mas deixa eu te contar como surgiu essa entrevista maravilhosa, que eu tive a sorte ali, dos meus primeiros nomes, ser Eduardo Hardt. O meu querido Dudu. Dudu era o cara... Bom, a gente já começa gravando na cozinha rústica. A rústica era a cozinha das provas, né, de eliminação. Eu só ficava tranquilo numa prova de eliminação quando eu contava uma piada e o Dudu ria. Era o Dudu e o Lucas. As duas câmeras que eu ficava cuidando que se eu fizesse uma piada, desse uma risadinha, eu ia ficar mais tranquilo na prova. Então o Dudu sempre foi esse cara muito querido. O Dudu me dava os toques, tipo, Tosca, no depoimento tu fala pra aquela luz ali. Isso. Às vezes tu fala de lado, fala direto pra câmera. Então o Dudu é esse cara, é o cara que lembra. Ó, Tosca, não falou que tinha combinado o roteiro e tal. Ainda bem que no Chapa Comigo também a gente já aceita bordões, então o Foca Dudu tá sempre com a gente. O que foi mais legal dessa entrevista, cara? Ter a presença de um cara que trabalha ali, sabe a realidade do que é mexer numa câmera, pegar o bom momento da comida, mas dessa vez ele tá do outro lado. Também dentro da temática futebol, sabe? O Dudu é aquele cara, ah, não pôde ir, tá o jogador, quem que a gente vai levar no lugar? Porque é o cara que realmente tá ali e segura a camisa e vai jogar muito bem. Foi isso, assim, foi uma das entrevistas mais legais. Toda entrevista que vocês vão ver aqui no Depois da Chapa, é eu abrindo meu coração e mostrando pra vocês que eu fico nervoso. Mostrando pra vocês que não... Nessa entrevista tem ali meus erros, a galera da edição brincou ali com o DJ, né? Tchic, 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 tchic. E por que as palavras somem? Tu tá ali, tipo, o que que eu vou perguntar pro Dudu? O que que é relevante? O que que não é? O que que vai deixar a conversa boa? O que que não vai? Ver que as meninas trouxeram o Dudu, assim, quando eu soube, tipo, ah, vai ser o Dudu. Cara, um cara que... Ele me acompanhou nos 12 primeiros episódios do Chapa Comigo, estava ali. Depois, quando acabaram as gravações do primeiro Chapa Comigo, eu fiquei lá fora com ele, ele me dando, tipo, me dizendo, ó, tem grande potencial pra ter uma segunda aí. Tipo, fez um programa legal. Eu li num dos comentários que eu disse, ah, o Tosca, normalmente o personagem brilha mais que ele. Pô, eu achei muito bom isso, né? Tipo, Casa de Libriano a gente quer receber bem. E eu não sei, assim, acho que o Dudu ficou nervoso porque da mesma coisa, aconteceu comigo, assim, tipo, vocês vão gravar agora juntos. O nervosismo vai aparecer de ambos os lados. Mas a gente vai sempre tentar desenvolver a melhor conversa. Esse é o primeiro Depois da Chapa. Espero que vocês tenham gostado, né? Sempre lembrando, é muito legal pra mim que você curta, compartilhe, comente. Na terça-feira eu vou estar respondendo perguntas sobre o episódio. Tu que tá vendo esse vídeo aí, cara, e quiser saber mais sobre os episódios, trazer a tua pergunta aqui, quiser conhecer as outras curiosidades, né? Porque eu tô começando justamente com o episódio do Dudu, que pra mim é chave. Tá, e o meu Instagram, todo mundo sabe, é o arrobatoscanhoto. E no mais, o que eu posso dizer é o seguinte, Dudu, se tu tá vendo esse vídeo, cara, eu quero muito agradecer essa entrevista. Quero muito agradecer tu ter entrado na minha vida dessa forma louca que foi um reality. Um grande beijo pra todo mundo, um beijo especial pro Dudu. E eu não sei se a câmera tá em foco, mas... Foca, Dudu. Foca, Dudu. Foca, Dudu. Foca, Dudu.